E aí E aí E aí E aí E aí Eu tô na piscina Mas eu tive uma ideia Que eu combinei já com a minha Qual que é? Fala aí Você vai trollar alguém? Vou trollar meu pai porque hoje é aniversário dele Hoje é aniversário do seu pai, né? Em vez de pegar o ovo e tacar na cara Dele, na cabeça Você vai fazer o que? Não pode contar? Sim, eu vou jogar gelo Na piscina e vou chamar pra ele entrar Dá aí um balde de gelo Por que você não joga gelo na cabeça dele? Coitado do pai da Petra Será que ele vai Pra ele entrar Olha só o gelo Tem mais gelo ainda, né? Tem? Tem, tem mais gelo lá Depois eu ponho mais pra você Nossa, tem mais Vamos esconder esse daí A hora que ele chegar aqui pra brincar com você Depois eu trago, deixo escondido aí do lado O gelo Daí você pega, ele vai estar de costas Você trola ele e joga gelo nele Já sei Aqui eu faço Olha só Vira Aí eu vou dar Isso E você joga nele Sim, pode ser? Será que ele vai assustar? Não sei, porque é muito gelo gelado É, muito gelo gelado Esse canta a música da Frozen pra ele Como que é? Better go, better go E eu não sei cantar mais Qual é aquela do caminho? O caminho longe Não, não Porque a Elsa canta quando ela tá subindo no gelo Let it go Não é let it go Eu sou a Elsa que não sabe cantar Eu vou lembrar Daí você canta pra ele na hora Let it go, let it go Tá bom? Let it go, let it go Só música ruins de cantoria aqui, né? Acho que é muito Parece que não é muito pra vocês Não é muito gelo E ainda tem mais lá Então eu vou avisar ele que você tá na piscina Posso falar que ele vem brincar com você? E eu vou esconder o gelo, tá bom? Tá bom Então tá, combinado, hein? Combinado Olha lá, hein? Hoje eu vou falar pra ele vim encher minha boia Pode chamar ele que ele tá aqui pertinho, tá na sala Ele vai escutar Ô pai, vem aqui Enche minha boia Vocês ouviram? Vem vindo Oi filho, tá gostando dessa água? Enche minha boia, ela tá murcha Enche tua boia, ela tá muito murcha? Tá Vem pela piscina Ó, eu tô gravando Oi chuchus, tudo bem com vocês? Vem pela piscina, pai Você quer que eu nado com você? Sim Tá gostosa, sabe? Tá gostosa Porque eu não gosto de água gelada, você sabe muito bem disso Tá boa Até no calor ele toma água, banha na água quente, né? Ah, meu negócio é água quente Essa água tá quentinha, hein, Pedro? É Olha que delícia de água E aí, gostou? Nossa, tá uma delícia, Pê Nossa, faz tempo que você tá aqui na água? Eu sou perpinha Vou servir agora há pouco Bom, então Olha a boia da Petra, gente Essa boia aqui, hein, tem muitas histórias, né? Então eu vou... Quer que eu encho ela pra você? Sim Tá virando a piscina, eu gosto desse lado aqui Tá virando ali? É Que coisa, né? É Então peraí que eu vou encher Ai, ai, que pedrada Acho que essa doeu O que que foi isso? É É É É É É É Gente Você me trolou no quinto do meu aniversário. E essa água tá gelada, chuchuza, eu não acredito. Petra, eu vou dar um jeito, tá? Vai ter troco, viu? Não vai ter não. Gente, o gelo já derreteu. Já derreteu. Não tem mais gelo. Pega mais gelo. Pra quê, Petra? Pra você ver como essa água tava quente. Pera aí, que eu vou pegar mais gelo. Tô com frio agora. Fê, agora eu tô com frio. Eu vou sair da piscina. Você tá com frio? Pai, então eu vou te fazer um desafio. Se você ganhar, você vai ganhar um presente. E se eu ganhar, eu ganho um presente. Presente? Sim. Ó, agora eu vou falar um negócio. Você preparou o gelo antes, então você tá junto nessa, né? Não, não. Pega mais gelo, então, pessoal. Pega mais gelo. A pedra que organizou tudo. No dia do meu aniversário... É, pode deixar que eu pegue. Vou pegar esse aqui, ó. No dia do meu aniversário ela foi trolar. E vocês, hein, chuchus? Foram cúmplices da Petra, hein? É. Os chuchus também foram cúmplices. Nossa, Petra, que... Olha, é muito gelado quando bate assim no corpo, o carinho da roupa. Uh, eu tô com frio. Nossa, Petra. Quanto gelo vocês compraram. Olha, que gelo. Cuidado, hein? Calma. Você manda seu pai esse gelo grande. Calma, não. Não, tô certo. Olha o tamanho desse corpo que a Petra queria tacar em mim, na minha cabeça. Não, 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 não. Que gelo é limpo, gente? A gente não sabe. É filtrado? Você comprou filtrar? Será que... É, mas não vai fazer. Eu não olhei na hora que eu fui comprar se era filtrado ou não. Acabou o gelo já? Acabou. Gente, você precisa de um ambiente quente, então. Meu Deus, que gelo. Não, Petra. Não, Petra. Ela é uma coisa forte. Ela não. Petra. Eu sou pequena não. Eu sou pequena não. Não sergueu tarde. Eu tenho até com mim o olho. Eu sou matusalém, então. Ai, Petra, tá gelada. Eu tomo ele. Eu tomo ele por aqui. Não sejam. Pera, ela vai ter troca, hein? Pera, ela vai ter troca, hein? Ela tá pergoleta. Morreu. 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 Ele vai ter um percado de balde. Morreu. Morreu do quê? De balde? De balde. Petra. Isso não estava nos planos, hein? Ó, ó, Petra. O que que o Covid não faz, hein, gente? Por quê? Confinamento faz dano. Ah, quarentena. Ô, Petra. Só tem uma coisa pra falar. Que? Essa água, além de gelada, tá molhada. Ó como eu tô molhado. Isso não é justo. Não é justo. Minha vida, meu pelo 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 pelo. Você não quer molhar o cabelo? É? Vai fazer isso mesmo? Não é justo. Porque, ó, o seu lacinho pode molhar. É difícil. É, mãe. Eu quero corrigir a nossa boca. Pé, deixa eu ver o laço, se é de molhar ou não. Pode molhar. Ah, é de plástico, ó. Pode molhar. Pé. Ó. É ok. Ó. Não rindo. Que querida? Ó. Sua mãe perguntou se o gelo é filtrado. Eu tô tomando um monte de água aqui na cara. Você acha que eu não bebi um golinho? Essa água é filtrada? Eu não sei. Não, né? É da torneira. Só que é água de pô. É da torneira. Ó. Então, vamos fazer um negócio? Oi. Você me trollou e você falou que ia ganhar um presente de aniversário. Qual que é meu presente de aniversário? Não sei. Qual que é meu presente, mãe? Só que você não pega lá. Hã? Pega lá. Será que eu vou ganhar presente, chuchu? Sim. Pega lá. Posso pegar? Ok. Eu acho que a gente tem que imitar a foca. Vamos imitar a foca? É. 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 Como que a foca? Não, ué. A gente fala pro irmão dele. A gente fala, ô Felipão. Alivia a nossa barra aí. Ai, meu nome. Meu nome. Desculpa. Bem, Nilson. O que vocês querem? Ué, bebe a água. Minha água da vizinha. Eu tô com pente. Ganhei uma cesta. Que quem me trollou não vai pegar nada. Aqui, vocês escolhem o que vocês querem. Mas quem me trollou não vai comer nada. Você me trollou? Não. Tem certeza que você não me trollou. Foi só a mãe então, né? Comer. Oh, vamos abrir. O valor da felicidade. Não. Ó, Chuchu, isso é uma coisa boa que eu ganhei de aniversário. Na verdade, valeu a pena. Adorei ter me molhado. Eu quero. Vamos ver, eu vou tomar uma Coca-Cola. Você quer? Eu quero. E eu vou comer um Kit Kat, que é meu chocolate favorito, Chuchu. Vamos ver o que mais tem aqui. Ó, caixa de chocolate. Batata Lace. Olha, salaminho. Alguma coisa errada aí não tá certo. Bis. Nossa, tem muita coisa. Dá uma figura. Eu quero. Eu abro, eu abro. Gostei. Bom, vamos comer um chocolate então. Quer, mãe? Eu quero. Pra refrescar, adorei. Obrigado pelo meu presente, tá? Um beijo. Obrigado, tá? Papai, amor. Nossa. A mãe quer. A mãe quer? A mãe quer. Ela me trolou. O problema é dela, vai comprar. Não. Tá, mãe. Você quer, mãe? Eu quero. Você quer a produção? Abre aqui. Segura. Segura. A produção quer. Eu dei pra ela. O que tem? Antes de ela fazer a caminha. Não sei se o chocolate é bom, né? É o meu favorito. Vamos falar tchau? Segura. A segunda petra não é chocolate. Vamos falar tchau? Vamos ser. O canal é seu? O canal é seu hoje. Eu tô aqui de penetra nesse canal, chuchus. Tchau, chuchus. Penetra. Então, vamos lá, Pê. Vamos junto, tá bom? Então vai, Pê. Tchau, chuchus. Deixa o like e se inscreve no canal. É, é isso aí. Deixa o like e se inscreve no canal da Petra. E quem sabe eu apareça um dia, né? Um outro, outro... Quem sabe? Eu sou muito ruim. Eu não sirvo pra gravar vídeo ao vivo. Assim, não. Ó. Então, quem sabe... É isso que eu queria falar. Então, quem sabe um outro vídeo a Petra me trola por aí no canal. Tchau, chuchus.